Súmula vinculante número 7 O que está acontecendo é que eu estou ficando já com vergonha de ir falando um pouco dessas súmulas aqui porque a gente começou o vídeo dizendo não gente, é o Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição, Constituição cidadã e a gente falou de cidadania e tudo mais e a gente está aqui na sétima, na sétima súmula vinculante e a gente não está encontrando muito essa situação aí dispensa advogado para processo disciplinar, ajuda casconômica, indexação de salário mínimo militar recruta, recebe menos que um salário mínimo e estamos aí eu estou ficando meio constrangido, mas gente, vamos lá, não desista a gente precisa conhecer até para fazer algum juízo de valor sobre isso vamos seguindo, vamos lá gente Súmula vinculante número 7 olha só, palavras-chave aqui contratos bancários, financiamentos, ações pedindo aplicação de 12% ao ano de juros artigo revogado e aí eu acabei de falar isso e olha a súmula que a gente vê vai ler agora mas gente, paciência, por favor, vamos seguindo vamos seguindo, temos muita coisa pela frente ainda olha só, o que diz, antes de entrar no enunciado da Suma o que aconteceu aqui, gente? mais uma vez, catucando lá a Constituição, advogados e tudo mais tem um artigo lá, tem um capítulo na Constituição falando sobre o sistema financeiro nacional e esse capítulo é o artigo 192, ali tinha alguns parágrafos basicamente, olha o que o parágrafo terceiro dizia as taxas de juros reais nelas incluídas comissões ou quaisquer outras remunerações diretas ou indiretamente referidas a concessão de crédito não poderão ser superiores a 12% ao ano a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura punido em todas as suas modalidades nos termos que a lei determinar nossa, que artigo forte, ou seja instituição financeira se você cobrar mais de 12% ao ano lei de usura você está cometendo crime estabelecido na Constituição Federal artigo 192, parágrafo terceiro muitas ações revisionais de contratos de financiamento contratos bancários pedindo consignação calculando juros de 12% ao ano o que os juízes fizeram? está aqui, vou aceitar, vamos lá milhares de reações o que aconteceu com o sistema financeiro capitalista os bancos colapso e aí lobby em cima dos tribunais lobby em cima de lobby temos lobbies até hoje vamos ver muitas súmulas do STJ maravilhosas se você fosse banco você estaria muito feliz mas você não é um cidadão mero mortal eu ou você olha só agora vamos lá para a súmula a norma do artigo 3º do artigo 192 que a gente acabou de ler da Constituição revogado pela emenda 40 opa peraí revogado pela emenda condicional 40 de 2003 gente a condição foi de 88 e ele que coloca que limitava a taxa de juros reais de 12% ao ano tinha sua aplicação condicionada a edição de lei complementar ou seja ele é que não não entrou na questão se é constitucional ou não por que? porque a emenda 40 a emenda constitucional 40 já tinha revogado e se você for lá no artigo 192 você só vai ver que só tem um caput os parágrafos todos riscados acabou e essa historinha de 12% ao ano tem outra coisa o que aconteceu? os advogados começaram a falar tudo bem a emenda constitucional ela revogou daqui pra frente mas o direito que ainda existia aí veio a súmula vinculante falando olha isso não vale sabe por que? porque esse artigo não tem aplicabilidade imediata precisaria de uma lei complementar então senhores todas essas ações aí julguem procedente viva o sistema financeiro nacional e vamos seguindo e mais uma vez uma súmula vinculante garantindo o direito dos trabalhadores do cidadão do povo não não né mas você tem que guardar você que faz concurso tem que saber disso você que talvez vê aí anúncios em rádio evangélica tem demais em rádios em rádios jornalísticas eu não vejo muito mas em rádios mais populares sim olha vou diminuir o seu financiamento em 12% ao mês não dá 12% ao mês não dá dá pra você fazer revisões sim eu já fiz muitas mas não nesse fundamento aqui até porque hoje a emenda constitucional 40 de 2003 já revogou esse parágrafo e a súmula vinculante número 7 diz que o que? que esses 2% precisavam de lei complementar e essa lei nunca existiu um viva ao nosso supremo e um viva ao nosso poder legislativo que foi lá e fez uma emenda constitucional processo legislativo duro pesado difícil fez uma emenda constitucional ali bem rapidinho e revogou esse artigo lá que poderia trazer um prejuízo enorme para o nosso sistema financeiro não é verdade? mais uma mais uma súmula um enunciado de súmula não é muito amigável mas pessoal não desiste não continua comigo faz o seguinte curte esse vídeo aí comente compartilhe com seus amigos e até nosso próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri